Fala galera, beleza? Aqui em Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um Vídeo 7DS. E galera, vamos testar um time bem das antigas, tá? De King, beleza? Que é King, Dianne, Valente e Guild Thunder de Sub. Basicamente a ideia do time é você deixar o jardim de pólen tão resistente que muitas vezes vai dar paciência, tá? Em relação aos equipamentos. King, ataque e dano crítico padrão, tá? Não tem nenhum mistério em relação aos equipamentos do King, é isso. Dianne, HP e defesa também padrão. Já a Valente tem que estar com resistência, tanto no colar quanto no brinco, tá? Lembrando, a ideia... Nossa, aqui... Ah, tá certinho. Que a ideia é ativar essa passiva dela aqui e basicamente os inimigos não vão ter taxa de perfurar. E um dos maiores inimigos do escudo do King é justamente a taxa de perfurar, tá? Então a gente vai conseguir calterar muito bem os Millions das Darks aí que a gente acaba pegando. Qualquer outro personagem que tenha taxa de perfurar em algum card, Rimuru, enfim. E o nosso Guild Thunder, galera, basicamente vai dar essa força aqui, ó. Ele vai aumentar os atributos de defesa dos aliados em 30%, tá? Deixando o escudo mais forte ainda. E não achei o suficiente, coloquei um food de evasão e também coloquei esse artefato de full resistência, tá, cara? E só bora, bora ver se esse time vai rodar bem aqui no PVP. Faz muito tempo que eu não faço um testezinho e não vejo esse time no PVP, tá, meus irmãos? Só bora. Eita, nós pegamos logo, né? Ban, cara? De prima, sim? Será que dá bom? Bora ver. Muito bom, muito bom. Bem que ele bateu, tá? Se ele tivesse colocado postura, ia dar meio que ruim pra nós. Então vamos. Como ele colocou o buff... Vamos lá. O primeiro teste. Eu vou pegar o ult já e vou arregaçar o ult já no próximo turno. A gente tem vantagem, né? Minha ult também tem um level alto. Então, possivelmente, pode ser que dê bom. O ult tá com... Bora ver, bora ver como é que a gente vai conseguir se comportar aí com a porrada do Ban. Não quebrou o escudo. Dá paciência. Show. Tá me preocupando, cara. É isso aqui, ó. Pera aí. Esse time é o... Ah, não. Time é o padrão. Boa, boa. Vamos lá. Uch. Porrada e porrada. Tá, vou assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O time desgramado o tanque, né, meus queridos? Isso é louco, velho. Tanca muito esse time. Vai se lascar. Pegou o ult do Reinhardt, vixi. Bora ver. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, velho. Isso que a gente lutou, tá? Olha isso, velho. Quebrou, já era. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver o que vai vir aqui. Opa, tem mais um card. Boa, boa. Tá. Tudo bem. Deixa eu pensar. Vamos lá. Pá. 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 Outra coisa que eu esqueci de falar também sobre o escuro do King, tá? Contra esses atributos, tipo, diferentes, ataque, ele consegue defender muito bem. Mas já contra pontos de vida, né? Os cards baseados em pontos de vida, cara. Ele não é tão eficiente, não. É eficiente, sim. Mas não é tanto quanto deveria ser. A gente tem que levar esse ban. Não quebra, não quebra, não quebra. Que bom. Deu um pouco de HP. Tem que levar esse... Meu Deus, galera. E agora? Não é esse de barra 6. Beleza. Bora ver aqui o outro lá. Cadê? Também não é. Bora fazer um teste. F. Bora fazer um testezão aqui, tá? Bora lá. Confiar no jardim do pólen. Beleza. Se quiser levar o ban, fica à vontade, tá? Tem voo. Boa. Boa, né? Vamos o ban. Show. Show. É uma coisa boa. Vamos ver. Bora lá. Eu tô primeiro com o Reinhard. Ele teve aumento de dano. Ele vai quebrar. Quebrou só da valente. Show. Ele tem vantagem, né? E pala em tiro, jardim. Tirou. Tudo bem. Vai ver aí que dói. O bicho é ignorante demais. Tá, meus irmãos. Porrada. Vou botar aqui um level 2, tá? Porque o negócio tá tenso pro nosso lado. Show de bola. Tá, ele pegou a imunidade. Eu buffo, outro e outro. E acabou. Eu acho que acabou, né? Vamos ver. Paciência. Opa. Opa. Não rolou dessa vez, né? Agora não é só vez. Opa. Ute e Ute. Calma, respira. E é isso, galera. Conseguimos ganhar o primeiro fight, tá? Lógico, não era um time de ban topada. Porque se fosse um ban 6 barra 6, o negócio ia ser diferente. Ou então mesmo também um Reinhardt, 7 barra 6. Mas foi ótimo. Próxima. Beleza, meus irmãos. Outro teste interessante contra Arcanjos dessa vez. Mais um time que a gente vai conseguir utilizar bem a nossa ult do King, né? Basicamente. Muito bom. Tranquilo, meus irmãos. Vamos ver como a gente começa aqui. Será que dá pra rushar o ult de prima? A gente vai safe. Pegar o ult de prima, hein? Tipo que a gente ia afobado não, tá? Bora de boa. Ai, brincadeira. Olha esse RNG lindo. Cara, aquele buff. É, boa. Muito bom. Esse era um dos meus objetivos, tá? E de pegar um buff. Não quebrou, muito bom. A gente ativou já. Seguindo quebrar, tranquilo. Boa. Nossa vez agora. O King bate forte. Vai ficar por dois turnos, isso? Por dois rodados, né? Cara, acho que mais tanque de todos aqui é a Elizabeth. Então, vou tirar a defesa dela aqui um pouquinho. Vai lá. Mita. Fui boa. Tá, galera. Buffou de novo? Obrigado, cara. Por que você me ajuda nessa? Eu vou ganhar status na Tora, né? Com a Margarete. Que paciência. Boa. E agora não tem mistério. Só bora. Tá? Antes de eu estar com o King. Tá, vou ativar aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém que untar a Miel. Aqui só pra desencarro de consciência. Não tem. Não tem. Perfeito. Aí eu vou estar nessa Elizabeth, que eu sei que é capaz dela ficar viva. E o último do King. Mais ou menos, tá? Agora é a tua vez, garoto. Meet. Ah, não, mano. Tá me zoando, velho. Tá me zoando, velho. Cara, não, velho. Se pá, ainda tem mais um buff pra tirar. Quer ver? Se segurar, Dianne. Então. Ih, segurou o safe. Boa. Tá, vamos lá. Vamos ver quanto cara que ele tá aqui mais ou menos. E 69. Cara, eu acho que a gente mata, hein? Vou dar o level 2. Eu sei que era pra fazer o contrário. Mas eu quero tentar matar de primeira, tá? Antes de ele dar o cauter. Bora ver. Ah, não, o King. Botezão top na cara. Mas de novo, pode já ser besta. Que vacilo, mano. Tá bom. Também acho que vai se criar, mas não vai, porque eu vou tirar o ult dele com a Dianne, tá? Não vai dar dano. Muito bom. Sensacional. Simbora. Vamos lá. Porrada. Perfeito. Foi de base. Boa mesmo, mano. Duas ult na mão. Tem muito mais o que fazer, possivelmente. Mesmo que venha o card do Tarmiel, ele não vai conseguir tirar nossas ult. O Jardim do Pólen com esse combo de artefato, com valente, com o taunt da Dianne. Fica um negócio absurdamente forte. Não vai nem coçar. Pode tentar tirar à vontade aí, não vai rolar. Esse card aqui já tira, quer ver? É, imaginei. Meu Deus, o que é isso, Elisabeth? Só brincadeira, cara. Só brincando aqui, você é mais forte. Bora lá. Pá. Ute. E ute. Espero que não seja card dela ali. Não era. Boa. Pois é, então nossa maior preocupação aqui é os lances dos pontos de vida, galera. Pegou-lhe... A gente pegou-lhe... Ela tá com vários orbs. E também tá com... Opa, perdeu o buff também. Agora ficou mais inofensiva, tá? Mas mesmo assim, ó. Esse card aqui é o problema. Pode ver que sem o buff, né? Já deu uma amenizada, né? Aff. Ah, não. Essa aí pode dar-lhe à vontade. Nem coça tanto, tá? Ah... Ok. Vamos ver o teste do bota. Esse negócio só prova é agora. Ela tem assim o buff já e não tá mais inofensiva, né? Mas vamos ver. É. Realmente. Boa, vamos lá. Tenta finalizar logo essa garota, porque tá ficando chato já esse fight, né? Ahn... Opa. E tipo, tá tudo sob controle, mas não morreu ainda. Se quiser matar logo aqui, fica à vontade. Boa. Acho que ele se vai de base. Meu Deus. Que isso, velho? Dois mil anos depois. Tá, acabou. Ah, é meio demorado, mas... Vale a pena, cara. O time é bom. Funciona bem. Pelo menos até agora. Tá? Top. Bora pra próxima. Beleza, time de banho de novo. Boa rendida. O King ajudou, tá? Espero que ele me... Dê aquela vacilada pra nós. Espero muito. Deixa eu ver. Espero muito que ele vacilou. Não, acho que ele não vacilou, não. Ele colocou um negócio. Colocou. Não, não. Boa. Boa. Já vamos começar com a Uchi e com o Jardim. Boa. Já gostei. Vamos lá. Mexeu. Bateu. Pá. Muito bom. Cara, pior que a gente... Pior que o meu King é papel. Agora que eu me lembrei que eu não coloquei o Jardim, né? Isso, cara. Puxa Uchi. É melhor. Dois vezes não. Corre em Rard, não. Isso. Puxa Uchi. Melhor. É, boa. Nice. Quebrou, mas... Né? Segura, King. Segura, King. Boa. É isso, né? Ah, não. Velho, zoou. É, galera. Vacilo meu, eu acho, tá? Por quê? Vou matar esse Reinhardt dele, só de sacanagem também. Por quê, meus manos? Eu acho que eu dei uma vacilada agora drástica, tá? Possivelmente, eu conseguiria rushar a Uchi mais devagar, né? Colocando o Jardim do Pólen ali, do King e o tal de Tadiane. Mas eu vacilei, eu acabei trocando os pés pelas mãos aí e quis rushar a Uchi de primeira. Deu ruim pra mim, tá? Mas dava pra ter ganho sim esse fight, tá? Fazer o quê? É a vida, faz parte, próxima. Beleza, time de Starossa. Legal pra gente fazer um testezão, né? Tá. Boa. Olha o dano, olha o dano do ataque em área. Tá, mas ele meio que lascou Mediane, né? Quer dizer, foi só duas vezes, né? Foi só duas, tá. Então, bora. Quero começar assim. Por favor, não tente ir com invasão. Ah, tá. Desculpa. Quero ver como é que a gente vai conseguir defender, cara. Puts, véi. Boa, não quebrou. Muito bom. Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Quebrou. Eita, foi bonito. Tá. Boa. Pegou infrigir? Oh, meu. Ainda bem que você foi inteligente, pra não dizer o contrário. Ainda bem. Tá. Volta. A gente bate forte, hein? Vermelho. Não tem nenhum vermelho, tá? Então, vê aqui o Starossa rapidinho. Não. Beleza, outro Tarmiel. Outro Tarmiel. Vamos lá. Beleza. Agindo o pó lesão, a Dianne já vai estar sem o infringir, que é sensacional, tá? Vai ter que correr atrás de novo. Bisonhou, eu adorei, sua bisonhada, cara. Obrigado. Dá paciência, não vai conseguir destacar. Bora ver. Esse aqui, possivelmente... Não, nem quebrou. Muito bom, tava sem Dark ativo, né? Paciência. Boa, cara, é nóis. Outro Tarmiel. Quem merece uma pedrada aqui? Vou dar uma pedrada aleatória. É, ult. Vou juntar aqui. Vou dar uma pedrada em alguém, tá? Quem pegar, pegou. Meu Deus, eu vou me desbatizar no Melidark, que ódio. Tá bom. Boa. Cara, dificilmente eles vão quebrar, vão... Porque é o jardim de uma ult. Então, é um jardim do pólen bem forte. Pode bater. Essa aqui quase foi. Ele deve estar com uns orbs legais. Pra ver. Não quebrou. Sensacional. Tinha o que falar, cara. O último que me assusta aqui é do Melidark, tá? Ok. Morreu. Tá safe. Boa. Morreu o time. Isso aí. Valente, você foi inteligentaça. Obrigado. Sensacional. Ele vai lutar com os Eldritch e não vai acontecer nada. O jardim do pólen vai estar ativo. E é nóis. Bora ver. Cara, e esse time é demais, tá? É bem legal. Lógico, tem... Né? Se você der alguma vaciladinha, como eu dei ali contra o Ban, possivelmente ia dar pra ganhar aquele fight, tá? É... É... Triste. Triste realidade. Olha aqui, bro. Bom. Pode bater, meu parceiro. Tá sem de agente do pólen, mas tá safe, tá? Porque a gente se estressa. Ah, não. Vamos de boa. Bora matar os Eldritch. Bora matar os Eldritch. Funciona muito bem ainda, tá? Pelo menos, lógico, eu tô na Mestre 5, né? Não tô no... Na campeão e tudo mais. Possivelmente lá o negócio seja mais pegado, né? Mas não sei. Acredito que com a estratégia certa pode ser que rode. Beleza? A gente nunca vai começar, basicamente. Tá? Por isso mesmo que eu já... Já meti o louco, já, e... É... Não veio o card da Dianne aqui, dó. Que útil. É... Já coloquei food de evasão mesmo, porque... Nossa classe de combate é muito baixa. 2,85, tá? Não tenho, galera, o Pada aqui, 100%. Tipo, o Thunder no 100. A minha... Valente também não tá no 100, tá? Então... Luta aí, bora ver como é que a Dianne vai conseguir se sair. 28k. Burra. Cara, e é isso, tá? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tá dando aqui. 26 minutos, cara. Tá bom, galera. Só esses fights aí já mostram o potencial do time, né? Pegamos ban duas vezes e ganhamos uma vez, tá? O time de arcanjo, tadinho, passou raiva, tá? Só tem que tomar cuidado com o Elizabeth, com aquele card da Linharia. E... Tem mais... Starossa também sofreu, né? Motivos óbvios. Não conseguiu... E ele começou, tá? Não tem nem como falar assim, ah, você começou. Todos os fights, se eu não me engano, todo mundo que começou foi os inimigos, tá? Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, não. Mas eu não me lembro de ter começado nenhum, não. Tá? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Se você tem alguma ideia de algum time bem antigo aí, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo testando e ver se funciona. É óbvio, tá na Mestre 5. A Valente não funciona tão bem no PVP normal, justamente porque não tem um equipamento pra colocar resistência ali, né? Pra dar aquele suporte, tá? De diminuir a taxa de perfurar. Mas a gente pode, sei lá, inventar outros times aí pra gente testar no PVP normal, caso vocês queiram. Abraço e até o próximo vídeo. Fui.